Música Seja bem-vindo ao canal Aprendendo 100 Horas. Eu sou Júlia Ulliman e estarei falando sobre o problema da mão de obra e a oferta intensa em potencial. Na metade do século XIX, a força de trabalho da economia brasileira era constituída por uma massa de escravos, a qual não alcançava os 2 milhões. O primeiro censo termográfico, realizado em 1872, indicava que naquele ano existiam 1,5 milhão de escravos, sendo que no início desse século era algo como 1 milhão. E nos primeiros 50 anos do século XIX, se importou mais de meio milhão. Por isso, deduz-se que a taxa de natalidade era inferior à de mortalidade. Para entender melhor o estoque de escravos, o autor discorre sobre os dois principais países escravistas no mundo, que no caso eram os Estados Unidos e o Brasil. Ambos começaram no século XIX, com aproximadamente 1 milhão de escravos no decorrer do século, sendo que as exportações brasileiras eram três vezes maiores do que as norte-americanas. Na guerra de sucessão, os Estados Unidos tinham uma força de trabalho escrava de 4 milhões, enquanto o Brasil só tinha de 1,5 milhão. A explicação desse fenômeno está na elevada traje de crescimento vegetativo da população escrava norte-americana, que vivia em propriedades pequenas nos Estados chamados de Old South, ou em tradução livre, Velho Sul. A oferta de trabalho nos Estados do Sul era algo predominante à grande expansão do algodão, que passou a depender do crescimento da população escrava desde os antigos Estados. O fato de que a população escrava brasileira tivesse uma taxa de mortalidade bem superior à de natalidade indicava que as condições de vida delas mesmas eram precárias. Ao crescer a procura de escravos no Sul para a produção de café, aumentava-se o tráfico interno, colocando as regiões que estavam operando com uma rentabilidade induzida em prejuízo. E a região do Sul recebeu um grande fluxo de obras de mão escrava vindo das regiões decadentes do país. A questão da mão de obra escrava segregava e passava a exigir uma solução urgente. Assim, era necessário entender o crescimento das economias europeias, que se industrializavam no século XIX através das inovações tecnológicas, ao mesmo tempo em que essas novas técnicas iam trocando o sistema econômico que estava se deteriorando e a oferta de mão crescia para o setor mecanizado em expansão. E também exercia uma forte pressão sobre os salários, enquanto, por outro lado, o declínio do sistema pré-capitalista aumentava a urbanização que facilitava a assistência médica e social, aumentando o crescimento vegetativo da população. Como consequência, surgiu na Inglaterra um alto crescimento da população no final do século XIX, no final do século XVIII e no início do século XIX. No caso do Brasil, esse crescimento era em expansão. A chave do povo econômico estava na oferta de mão de obra. O setor de subexistência, que iam do norte até o sul, se caracterizava por sua grande dispersão, baseando-se na pecuária e em uma agricultura de técnica rudimentar, ou seja, a densidade econômica era mínima. E a criação de sistemas de semarias ocorreu para que a propriedade da terra tivesse o mínimo de acesso aos seus valores reais. Sendo a terra abundante, não se pagava a renda por ela. Na economia de subexistência, cada indivíduo ou família deveria produzir alimentos para si mesmo, ou seja, a roça era a base da economia de subexistência. Porém, alguns desses roceiros estavam ligados a um grande grupo econômico, quase que sempre pecuário, cujo o chefe era o proprietário da terra onde se tem a roça. No âmbito da roça, o sistema era de subexistência e no âmbito da unidade maior é misto, variando a sua importância monetária de região para região, de ano para ano em uma única região, havendo uma abanço de terras e sistema de subexistência crescendo, implicando na redução da faixa monetária. Com exceção de algumas regiões de maior concentração demográfica, a economia de subexistência estava tão dispersa que o recrutamento da mão de obra dentro dela seria uma tarefa bem difícil e demandaria uma grande mobilização de recursos. Esse recrutamento só seria colocado em prática com a decisão da cooperação entre as classes de grandes operários de terras, sendo que ela seria dificilmente adquirida, porque apresentaria uma mudança no estilo de vida, organização social e na estrutura do poder político deles. E nas zonas urbanas havia uma massa de população acumulada que tinha dificuldades em encontrar o trabalho permanente. Nesse caso, as principais dificuldades eram a sua adaptação nesse trabalho agrícola e as condições de vidas que existiam na fazenda. Por fim, nessa época, que era muito incerta, a solução do problema da mão de obra não foi pensando, visando um amplo recrutamento interno financiado pelo governo. Na verdade, se impulsou em contratar a mão de obra asiática em regime de semisservidão. Muito obrigada por assistir esse vídeo e até a próxima! E aí, gostou do vídeo? Então, assine o canal e dá aquele joinha! E aí, gostou do vídeo? 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 E aí, gostou do vídeo?